Projeto Algodão Doce, sendo encerrado, fazendo a apresentação de encerramento aqui para os pais, familiares, os avós, enfim, quem ali efetivamente cuida dessas crianças. E a gente fica muito feliz, muito contente de saber que deu certo. Foi um projeto idealizado pela Secretaria de Assistência Social, a Andrea, que criou todo esse projeto e nós, como gestores, não poderíamos deixar de abraçar esse projeto e fazer acontecer. E deu certo, estamos aí com as três turmas, são 140 crianças sendo atendidas aqui pelo município de forma gratuita. Então já conseguimos colocar um espaço adequado para eles, já tem o uniforme, então só tem a crescer e a melhorar esse projeto o ano que vem. É importante a gente discutir este incentivo com as crianças e os adolescentes, dando uma ocupação para eles aqui no nosso município. Sim, com certeza, nós precisamos ocupá-las e a gente sabe que às vezes a dificuldade do dia a dia, todos os pais trabalham, tem todo um contexto aí em cada residência. Mas é uma oportunidade que tem para a gente estar ensinando algo para essas crianças, quer seja o violão, quer seja o balé e até o próprio boxe. É uma atividade física, então tira as crianças de dentro de casa, tira a criança do celular hoje, né? Nossas crianças estão muito aí em celular, em joguinhos e vem fazer, aprender algo, se exercitar e fazer com que elas levem isso para a vida adulta delas. E é importante a gente destacar também a participação ativa dos pais durante esse projeto, hoje aqui acompanhando essas apresentações. Sim, agradecemos aí a todos os pais pela presença, por vir assistir, isso é um incentivo para eles, porque eles estão todas as aulas fazendo algo e eles querem apresentar. É um projeto que ainda pode fazer história, não só no nosso município, como na nossa região, no nosso estado, como a nossa fanfarra. Hoje já é reconhecida aqui na região sul do estado de Mato Grosso.